Meus irmãos, iremos estudar aqui o capítulo 2 da lição, onde fala sobre a Bíblia anula os conselhos do mundo. Elas são divididas em três tópicos aqui. As armas da nossa milícia, a destruição das fortalezas, a destruição dos falsos argumentos e a destruição de toda altivez. Então iremos aqui iniciar as armas da nossa milícia. Aqui nós vemos o capítulo de número 2 da lição. A Bíblia transforma as pessoas, lição 7, adultos. Milícia, como diz aqui na lição, diz as armas da nossa milícia. Milícia, o que é milícia? A gente está acostumado a ouvir milícia quando a gente vê ali nessas grandes cidades, Rio de Janeiro e outras cidades ali, as pessoas falam sobre milícia. Porque milícia tem a ver com exército. Então milícia tem a ver com exército. Porém, as milícias que está falando aqui na lição, é as milícias para a guerra. É um exército que está pronto para a guerra. A palavra milícia aqui significa. Porém, aqui fala dos soldados de Cristo. Isso, os soldados de Cristo, que é na luta para o reino das trevas. Nós aprendemos aqui. Então, quando fala aqui as armas da nossa milícia, fala sobre a milícia que tem a ver com exército, pronto para a guerra. Porém, dos soldados de Cristo, daqueles que fazem o bem contra os reinos, contra o reino das trevas. Então nós vemos aqui, o que nós aprendemos aqui sobre milícia. Milícia é exército para a guerra contra o reino das trevas. Vamos olhar aqui em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 13 e 18. Então nós vemos aqui que na lição também fala sobre as milícias aqui. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, perdão, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. No versículo 5, destruindo os conselhos, altivez, tudo isso que a lição fala aqui. Então, nós vemos aqui milícia, exército, você já aprendeu, pronto para a guerra. Porém, as nossas armas não são carnais, não são contra aqueles reinos das trevas, as forças diabólicas. E as forças, por que as nossas armas não são carnais? Porque as forças diabólicas, elas não são vencidas meramente com discursos, argumentos e debates intermináveis. Nós vemos aqui que quando foi lido aqui, nós temos que nos revestir da palavra de Deus. Nós vencemos as forças diabólicas através da fé, da oração. Nós vemos aqui que tudo isso aqui que a palavra de Deus nos ensina. Então nós vemos aqui que não é vencido. As nossas armas não são carnais. As forças diabólicas não são vencidas com discursos, argumentos e debates intermináveis. Mas com a palavra de Deus que nos exalta a recorrermos tudo isso aqui. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela é ao nosso refúgio. Ela é a nossa fortaleza, ela é as nossas armas para vencermos as fortalezas diabólicas e mudanas. Então nós vemos aqui, por exemplo, o termo aqui, diabólicos, que vem do grego, diabólicos, significa acusador, caluniador, que dissemina o ódio. Que é caluniador e acusador é um dos nomes do diabo, um dos nomes que ele recebeu. Porque ele acusa, ele é caluniador, ele mente, né? E a própria Bíblia diz que o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Ou seja, disseminar o ódio, o desrespeito à vida. Então, qual é o método cristão para vencermos isso? É oração, é fazendo o bem, é fazendo... Nós precisamos, o método cristão, nós precisamos buscar o quê? O avivamento espiritual através da palavra de Deus. Tem um homem chamado John Wesley, na Inglaterra, 1703-1791, que ele foi um dos líderes ali, onde ele levantou um avivamento espiritual através da palavra de Deus, que esse avivamento espiritual trouxe mudanças sociais na cultura também. Não só mudanças para a igreja, mas mudanças, esse avivamento espiritual também trouxe mudança para a sociedade, mudanças sociais, mudanças culturais, porque, como a própria missão diz, a palavra de Deus transforma, não somente um pequeno grupo da igreja, não somente a igreja, mas a palavra de Deus transforma a humanidade, transforma a cultura, transforma tudo aquilo que está à nossa volta. A palavra de Deus é transformadora. Então, vamos ler aqui, para nós aprendermos mais ainda com a sua palavra, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, capítulo 13, versículo 7 ao 10, 13, do 7 ao 10. O qual estava com o procurso Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando assim Barnabé e Paulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procurso. Todavia, Paulo, que também se chamava Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, Ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos também do Senhor? Então, nós vemos aqui, que nós vencemos aqui, as fortalezas, como diz aqui na própria lição, a destruição das fortalezas, nós vencemos com a palavra de Deus, que ela anula com graça e poder, libertando as almas da prisão espiritual, é o que diz aqui na lição. Vamos ainda ler no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 1, diz assim, Então, a Bíblia de Deus nos pede para separarmos desse sistema iníquo, não das pessoas, mas desse sistema pecaminoso que tem muitas vezes nesse mundo aí afora. Então, nós vemos aqui, que a palavra de Deus, ela nos exorta, a recorremos ao Senhor, a buscarmos a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita. Vamos ler ainda no livro de Efésios, no livro de Efésios, novamente, livro de Efésios, capítulo 4, Efésios 4, 17, 18. Efésios 4, 17, 18. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis, mas como ando também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, que há neles pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Aqui fala da altivez, ou seja, através desse avivamento espiritual, liderado por John Wesley, lá no século XVIII, nós vemos que houve uma mudança, tanto na igreja, como na sociedade, mudanças sociais. Por quê? Porque toda vez que o ensino, ele é genuíno, quando nós ensinamos a Bíblia, do jeito que ela diz, do jeito que ela é genuinamente, ela é a transformação. Toda vez que a Palavra de Deus, ela é ensinada de forma genuína, há transformação no ser, há transformação na vida daquela pessoa que houve, até na nossa que ensina também. Então nós vemos que tudo isso aqui, quando a Palavra de Deus é pregada e ensinada de forma genuína, ela há transformação, glória a Deus. E a altivez, onde a lição também fala sobre altivez. O que é altivez? Altivez tem a ver com arrogância, ou seja, aquele que se opõe à fé, uma pessoa rebelde, não tem a ver com altivez, com orgulho, com jactância. Jactância tem a ver com aquela pessoa que se gaba, que se vangloria por tudo, aquela pessoa que gosta de se gabar por tudo. Então, tem a ver com a jactância. Então, altivez é arrogante, tem a ver com orgulho, tem a ver com jactância, ou seja, é aquele que se opõe à fé. Então a Bíblia pede para nós fugirmos disso. E para finalizar essa parte aqui, para partir para o próximo topo, nós temos uma palavra que vem do grego, mataiotes, que significa futilidade, ou seja, uma vida sem propósito. Uma vida, para aqueles que não são cristãos, que é uma vida sem propósito, sem ter um foco, vem de mataiotes, que significa futilidade. Mas a nossa vida, quando recebemos Cristo na nossa vida, a nossa vida passa a ter um sentido. Ela passa de ser uma vida fútil para ser uma vida cheia de amor, de graça. Ela passa a ter uma utilidade. Então, toda vez que nós recebemos a Cristo na nossa vida, a nossa vida deixa de ser uma vida fútil para ser uma vida útil, para termos uma visão e trilharmos esse caminho que é a vontade de Deus. Então, acho que vocês entenderam mais daqui para cima. Iremos aqui falar sobre, no segundo topo aqui, eu falei aqui das armas da nossa milícia, a destruição das fortalezas, como é que nós vencemos as nossas fortalezas, através da Palavra de Deus, precisamos buscar um aviamento espiritual através da oração, da leitura da Palavra. Falamos aqui sobre a destruição de toda altivez, que é a arrogância, tem a ver com aquele que se opõe à fé, rebeldia, orgulho, jactância, que jactância é se gabar, se vangloriar. E agora iremos aprender aqui, no capítulo 2, daqui da lição, fala sobre argumentos falsos, ou também falaciosos. Argumentos falsos ou falaciosos. Eu peguei até uma cola que tem aqui no caderno, que é a minha cola. Então, argumentos falsos ou falaciosos é uma ideologia anticristã. Tem a ver com tudo isso aqui. E falando sobre isso aqui, onde fala a destruição dos fortes argumentos ou argumentos falaciosos, tem o ateísmo. Olha aqui. O ateísmo, que fala sobre... O que é o ateísmo? Ele rejeita a existência de Deus, pegando a minha colinha aqui, o ateísmo rejeita a existência de Deus como ser pessoal e autoconsciente. Vamos olhar em o livro de Salmos. Capítulo 53, livro de Salmos, capítulo 53, Salmos 53, versículo 1, que diz o seguinte, Então, essa é a visão do ateísmo. Nós também iremos aprender aqui sobre relativismo. O que é relativismo? O relativismo, ele nega a existência de verdades que não é algo fixo. Ou seja, a verdade é que hoje é verdade e amanhã pode ser mentira, pode não ser verdade. Então, é isso que o relativismo pega. A verdade não é fixa. O relativismo, ele nega a existência da verdade absoluta e afirma que a verdade não é algo fixo e, portanto, questiona os valores bíblicos. Vamos ler lá em Isaías, capítulo 5. Livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz o seguinte, Isaías, capítulo 5, versículo 20, Ai, dos que ao mal chamam o bem, e ao bem e mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ou seja, aqueles que pervertem a palavra de Deus. Então, o relativismo é isso. Eles não acreditam na verdade como algo fixo. Ou seja, a verdade é verdade hoje, mas amanhã a verdade pode ser mentira. É isso que eles acreditam. E também fala sobre o secularismo. Não é isso? Secularismo. Que tem a ver aqui, né? Ele não aceita a influência da fé na vida. Nós vemos aqui que o secularismo, ele não aceita a influência da fé na vida em sociedade e defende o laicismo antirreligioso. Olha aqui, o que é laicismo antirreligioso. Antes de se apegarmos a essa parte aqui, laicismo, nós iremos ler aqui 1 Samuel 8, 7. 1 Samuel 8, 7. 1 Samuel 8, 7, que diz o seguinte. E disse o Senhor Samuel, Ouve a voz do povo em tudo quanto disser, pois não te tenho rejeitado a ti. Antes, a mim me tem rejeitado, para ele não reinar sobre eles. Ou seja, o secularismo, ele não aceita a influência da fé na vida. Por isso que eles se apegam e ensinam o laicismo antirreligioso. O que é isso? Vocês já ouviram falar do Estado laico? Ou seja, o Estado laico não tem religião. Veja o que eu notei aqui para vocês verem. O secularismo, nós vemos que o secularismo não aceita a influência da fé na vida em sociedade e defende o laicismo antirreligioso. Foi o que eu falei aqui. Não aceita a influência da fé na vida das pessoas pública, no cargo público. O secularismo francês, vem do secularismo francês, laicismo, ou laicidade, ou Estado laico. Eu dei uma forma mais simples, Estado laico. É um princípio político que rejeita a influência da igreja na esfera pública do Estado, considerando que os assuntos religiosos devem pertencer somente à esfera privada do indivíduo e não à esfera pública do indivíduo, o chamado Estado laico. Então, esse Estado laico quer dizer que o Estado não tem religião. Então, é o que o secularismo ensina. Se eu fosse uma pessoa pública, eu não poderia expressar a minha fé por ter um cargo público. É o que eles ensinam. Tudo isso são barreiras que nós temos que destruir, argumentos falsos e falaciosos. Nós devemos destruir pela palavra de Deus. E o marxismo, nós vemos aqui que o marxismo, ele não confunda com o machismo. Marxismo é outra palavra. Marxismo é uma forma... Marxismo cultural. Ele define conceitos de deconstrução baseado na desconstruída fé judaica cristã. O marxismo cultural procura redefinir os conceitos mais sólidos da civilização ocidental por meio da desconstrução da cultura judaica cristã. Muitas coisas que nós temos hoje nas leis, nós podemos agradecer a fé judaica cristã. Muitas coisas que tem nas leis jurídicas que nós temos hoje, muitas coisas da nossa cultura, nós devemos à fé judaica. Por exemplo, então a gente constrói isso. Vamos ler lá em 2º Romanos, capítulo 1º. Romanos, capítulo 1º. 25, Romanos 1, 25. Pois mudaram a habilidade de Deus em mentira e honraram em servir mais a criatura do que o Criador. Que é bendito eternamente. Estão deixando Deus de lado e honrando mais a criatura do que o Criador. Ou seja, tudo isso são heresias. Tudo isso que a gente falou aqui. Ateísmo, relativismo, secularismo, que tem a ver com o Estado laico, ou laicismo anteligioso, secularismo, marxismo, são heresias. E o que é heresia? Qualquer ensino que nega, difere ou altera as doutrinas bíblicas. Então, tudo aquilo, todo aquele ensino que nega, que difere e que altera as doutrinas bíblicas, é uma heresia. E nós combatemos as heresias com a Palavra de Deus. Nós combatemos as heresias com a Bíblia Sagrada. Vamos ler lá uma passagem aqui muito conhecida, mas tem a ver com tudo isso. João 8, 32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai do Senhor, vou parar por aqui. Isso aqui foi o segundo tópico aqui da lição. Espero que vocês tenham aprendido. E qualquer dúvida, bote nos comentários, que a gente tenta passar ou tirar a dúvida que temos sobre esta lição. Espero que vocês tenham aprendido mais uma vez. Então, vou finalizar por aqui. Paz do Senhor.